E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Dan Blader e hoje teremos o primeiro review de Bey próprio no canal. Então galera, vocês pediram muito, muito que eu trouxesse Bey próprios, então tá aí o Bey próprio. Na verdade eu já tinha esse Bey, só que numa versão meio que dual layer, vou até mostrar aqui. Aqui o primeiro Uriel, tem até as asinhas dele também, como esse tem, que eu vou mostrar, até como eu fiz aqui, vou dar uma explicação. E quando vocês falaram de Bey próprios, eu fiquei pensando, tive várias ideias de Bey próprios, mas eu pensei, cara, vou trazer o Uriel, porque o Uriel foi o meu primeiro Bey mesmo, que eu criei. Eu tenho esse Bey aqui mais de um ano, você pode ver que ele tá bem gasto aqui, essa parte aqui da tinta, né, porque eu batalhei muito com ele. Vou comparar aqui só pra vocês verem com ele novo, né, olha, como a tinta fica bem... Eu pintei esse aqui com hidrocor mesmo, né, ou você pode pintar com aquela caneta piloto preta, segura bem, fica bem legal. E daí eu pensei, pô, vou trazer o Uriel pro meu primeiro Bey, vou trazer numa versão mais evoluída, tipo um god layer já, uma versão meio turbo também. E agora eu vou explicar as partes e os mecanismos que esse Bey tem, e qual tipo ele é e tudo mais, beleza? Uriel é um tipo equilíbrio, ele pode girar para ambas as direções, né, direita ou esquerda. Ele tem uma habilidade do Fafnir, que é absorver a rotação do seu oponente, né, por causa da borrachinha na asa dele, né, que essa asa foi feita por uma borrachinha com cola quente. Eu usei um isqueiro antigo, só lembrando que eu não fumo, tá bom? É um isqueiro aqui que eu tava jogado, e coloquei, deixa eu mostrar aqui como eu fiz, né, coloquei cola quente na asinha dele, e usei como fosse um molde, né, porque eu pego, quando já seca, né, aí eu tiro, e você pode perceber que aqui tá a asinha dele, aí se você pintar com um piloto ou hidrocor, e você vai colar no seu Bey, ficou bem legal assim. Olha só, e dá para absorver a energia, absorver os impactos do oponente, além disso, obviamente o Uriel é um anjo, né, um anjo, aqui tá as asinhas dele aqui também na arte, os pontinhos de impacto dele, a habilidade dele também tem uma habilidade parecida com o Tempesto Iron, né, quando ele receber alguns ataques, alguns golpes do adversário, né, essa parte aqui vai se mover, deixa eu trazer um pouco mais para perto, vai se movendo, se movendo, e ele vai conseguindo dar um contra-ataque muito bom. Então, você pode perceber que o Uriel é um Bey meio que bem apelão, né, porque ele consegue roubar energia, ele consegue girar para ambas as direções, ele tem um ótimo contra-ataque, com essa habilidade meio que do Tempeste Wyvern, e ele tem uma ponta que parece muito o Zephyr, né, que é um Hall Flat, deixa eu mostrar aqui, deixa eu focar aqui direito, tá vendo? Vou focar aqui, vou focar aqui no meio, né, é uma ponta de equilíbrio, obviamente, e é um Bey que realmente eu gostei muito de fazer, né, de refazer no caso, né, trazer de uma forma mais evoluída. Eu mudei as cores originais dele, né, que eu preferi usar essa como manter um sistema de cores nesse azul com preto e branco, ficou muito legal, esse amarelo também aqui dá um contraste muito bonito no Bey. E é um Bey que, na minha opinião, de 0 a 10, né, eu vou dar 9, né, porque é um Bey, não vou dar 10 porque ele poderia ser, assim, em alguns pontos eu poderia deixar ele mais apelão, mas ele já é muito bom, então não adianta o cara fazer um Bey super apelão, né, mas as habilidades que o Uriel tem, ele já tem uma certa vantagem, né, contra seus oponentes. Agora vamos fazer um teste de giro com ele, pra vocês verem como ele se sai na arena, e depois vamos fazer uma batalha contra dois Bey de defesa, beleza? 3, 2, 1, let it rip! Beleza, aqui para a batalha teste do Uriel eu convoquei o Black Genius e o Curse Satan. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Porque assim fica até uma série nova no canal. E eu não quero misturar os bens do anime com os bens próprios. Então os bens do anime só vão vir em tutoriais, no caso. Reviews só vou deixar para os meus bens próprios. Fica até mais organizado, beleza? Então, se gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve aí, beleza? Vai vir muita coisa boa pela frente. E fiquem com Deus. Se cuidem. E até a próxima. Valeu!